E está acontecendo nesta terça no Largo Glênio Pérez, em Porto Alegre, o quarto feirão de oportunidades promovido pelo Cine da Capital. A novidade desta edição é que além das empresas que irão ofertar vagas de emprego, estarão também presentes entidades e instituições de qualificação e aprendizagem profissional. A fila é demonstrativa da crise. O IBGE divulgou a taxa de desemprego no país de 11,2% acumulada no trimestre que fechou em abril. A feira de oportunidades do Cine de Porto Alegre reuniu milhares de desempregados, pela chance de uma conversa direta com os empregadores. Quinze empresas, como esta, que trabalha no ramo de serviços terceirizados, buscam currículos que vão além das 750 vagas oferecidas aqui. A gente fica sempre com banco de currículos, a gente faz análise e fica realmente com aqueles currículos que forem bons, porque hoje realmente a gente tem uma grande demanda de público, de candidatos, mas nem todos realmente estão capacitados. A Carla está desempregada há quase um ano e precisa desta oportunidade. Fico de 16 anos que eu tenho que sustentar e está horrível. Nem bico eu não estou conseguindo, nada. Difícil também para quem procura o primeiro emprego. A Natália terminou o estágio de jovem aprendiz e agora quer assinar a carteira. É difícil o primeiro emprego, depois do primeiro que já tem experiência, você consegue em qualquer outro tipo de lugar, mas enquanto não tem experiência, você não consegue em lugar nenhum. A novidade do feirão é a parceria com entidades e instituições para a qualificação e a aprendizagem, principalmente para os jovens, mas também para trabalhadores que precisam de capacitação. A qualificação pesa e muito, porque assim, cada vez mais, reflete na maior qualificação do trabalhador para que ele consiga a vaga. Então, assim, por isso, justamente esse feirão tem uma característica diferenciada, que é o tema aprendizagem e também na temática qualificação. O verão vai até às quatro da tarde no Largo Lênio Pérez.